Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A consciência ou a mente é apenas um estágio sutil no qual tudo pode ser refletido. Sua própria natureza é meramente luminosa. A palavra tibetana, Shepa, significa ter consciência de alguma coisa. Portanto, além do cérebro humano, há condições, causas profundas e mais sutis da consciência humana, sem as quais a mente não se desenvolveria. Chamamos isso de luz clara, a mente interior mais sutil. Uma indicação disso é que neste momento, enquanto utilizamos completamente todos os nossos órgãos do sentido, o nível deles é muito geral. Mas, quando sonhamos, alguns órgãos não são ativos ou suas funções se reduzem e o estado mental é mais profundo. E no sono sem sonhos, nossas mentes atingem o nível mais profundo. Outra indicação é quando os médicos declaram a morte de algumas pessoas e vemos que seus corpos demoram alguns dias, às vezes até semanas, para começar a se decompor. Como a mente interior mais sutil ainda está presente, o corpo continua a funcionar. Por isso, em um sentido mais profundo, o ser ainda não se separou do corpo. O dono do corpo, uma força controladora, ainda está presente. E é por isso que ele não entra em decomposição. Não, mas, médica ou convencionalmente, ele é considerado morto. Que eu saiba, deve ter havido pelo menos 10 ou 15 incidentes do gênero na Índia nos últimos 30 anos. No caso do meu professor sênior, depois que foi declarado morto do ponto de vista clínico, ele continuou em estado de luz clara por cerca de 13 dias. Por isso, acreditamos que possa existir uma memória profunda relacionada às nossas vidas passadas. Sob certas condições, você pode refletir sobre suas experiências passadas, tendo como base a luz clara. Algumas pessoas descem muito fundo quando meditam, e a consequência mais bruta ou a nível geral da mente se torna inativo. Então, elas lembram das vidas passadas centenas de anos atrás, e, em alguns casos, acontecimentos de várias centenas de anos atrás se refletem em suas mentes. Nossa explicação é que a mente interior mais sutil sempre está presente. Apesar das mudanças do momento, sua continuidade é permanente. Também o são os dois níveis da mente. O nível mais geral depende do corpo, mas o mais sutil é eterno. Com base nisso, ocorre o renascimento. A natureza básica da mente é neutra. Ela pode ser influenciada tanto por emoções negativas quanto positivas. Vejamos, por exemplo, aqueles que têm o pavio curto. Quando jovem, eu tinha o pavio muito curto, mas meu mau humor nunca durava mais de 24 horas. Se as emoções negativas fizessem parte da natureza das nossas mentes, enquanto estas funcionassem, a raiva deveria persistir. Contudo, não é assim. Da mesma maneira, as emoções positivas não fazem parte da natureza da mente. A mente é algo neutro, que reflete todo tipo de experiências ou fenômenos diferentes. Além disso, qual é o limite entre as emoções positivas e as negativas? Não há um limite absoluto, mas sim relativo. Emoções como a compaixão, o amor e a sabedoria, que produzem uma felicidade mais sutil, permanente, duradoura e satisfatória, são positivas. Isso porque consideramos a felicidade algo bom e que devemos conquistar. Tudo que pode ajudar nessa direção é considerado positivo. Essas emoções positivas nos transformam em pessoas melhores, mais seguras e dignas de confiança. Isso acontece porque elas são boas, embora não possamos identificá-las como tal no sentido absoluto. Todo mundo as aprecia no nível convencional, e por isso elas são emoções positivas. Embora as emoções positivas e negativas sejam igualmente poderosas, as últimas, em geral, ocorrem sem muito motivo e são apenas uma emoção. Se examinamos objetivamente o valor da raiva, da inveja, da dúvida, da desconfiança ou do medo, vemos que não existem bases profundas para eles. Por outro lado, o amor, a compaixão e o perdão têm bases e razões mais profundas. De um ponto de vista budista, em especial do ponto de vista da filosofia madhyamika, essas emoções negativas se baseiam na ignorância. Entende-se por ignorância aqui uma consciência que vê a natureza dos objetos como tendo uma existência independente. Está bem claro que no momento em que surge alguma emoção negativa, o objeto pelo qual a sentimos parece absoluto, parece 100% negativo. Enquanto a emoção existir, esse objeto é completamente negativo. Assim que a emoção diminuir, a impressão geral também se torna mais positiva. Isso nos mostra que as emoções negativas não podem existir sem o auxílio da ignorância. Portanto, todas as emoções negativas se baseiam nela. Essa ignorância ou concepção errônea pode ser eliminada, não importa quão fortes sejam as emoções. Por meio da investigação e da meditação, podemos desenvolver uma compreensão mais profunda. Subsequentemente, a negatividade será reduzida e, por fim, eliminada. Esta é a natureza da mente. Todos temos um desejo de felicidade inato. A felicidade ou infelicidade depende das emoções positivas e negativas. A natureza da mente é pura e, por isso, existe a possibilidade de reduzir as emoções negativas e aumentar as positivas. Em consequência disso, é possível superar o sofrimento. Buda explicou isso na Segunda Verdade Nobre. Ele explicou o karma e as emoções negativas, a verdade da origem do sofrimento ao qual ele se refere como uma mente e um karma contaminados. Para entender bem o significado da Segunda Verdade Nobre, precisamos nos aprofundar no significado da verdade da cessação, a Terceira Verdade Nobre. O primeiro sermão do Buda explica as quatro verdades nobres. O segundo sermão fala detalhadamente da Terceira Verdade Nobre. O terceiro sermão explica de maneira mais profunda a natureza da mente e está relacionado com a Quarta Verdade Nobre. Nele está a possibilidade tanto de reduzir as emoções negativas quanto de conquistar a felicidade eterna, o nirvana. Só quando você entende o objetivo, consegue eliminar as emoções negativas. Isso é feito por meio da prática e do treinamento da mente. Para fazer um esforço genuíno e incansável, precisamos de determinação. Por isso, é extremamente importante conhecer o significado do sofrimento. Se há uma possibilidade, assim, com o objetivo de superar a dor, vale a pena pensar e entender o sofrimento. Quanto mais se percebe isso, mais se fica determinado a superá-lo. Por isso, é explicada a importância da renúncia. Existem dois níveis de renúncia. A renúncia aos prazeres desta vida e a renúncia aos prazeres da próxima vida. Por exemplo, quando pensamos no sofrimento, nos seis domínios sansáricos, o sofrimento dos seres humanos, dos animais e assim por diante, e em sofrimento como a idade, a doença e a morte, somos capazes de gerar um espírito de renúncia ou de desejar nos livrarmos da existência cíclica, ou samsara. Para gerar um forte senso de renúncia aos prazeres ou vínculos da próxima vida, primeiro é importante compreender os sofrimentos dos renascimentos mais inferiores. Existe também outra razão prática. O objetivo final é a condição de Buda, que podemos alcançar por meio da meditação e de outras práticas. Isso pode levar bilhões de anos, ou pode levar mil ou cem anos. Portanto, para praticarmos continuamente, precisamos garantir um bom nascimento na próxima vida. Embora nosso intuito seja a condição de Buda, por razões práticas, enquanto nos preparamos para ela, não devemos negligenciar nossas vidas futuras. Por isso, enquanto nos planejamos para o longo prazo, para a condição de Buda, também devemos nos preparar para os pré-requisitos imediatos. Quando cria um espírito de renúncia aos vínculos e prazeres desta vida, você naturalmente pensa nos prazeres futuros, ou gera uma espécie de vínculo com a próxima vida. Esse vínculo também deve ser interrompido de maneira gradual, pela prática das 10 ações virtuosas, e banindo as 10 ações não virtuosas. Isso cai na primeira sessão dos ensinamentos do Lan Lin, que são ensinados principalmente para pessoas com inteligência abaixo da média. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas. E essa é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Obrigado.